A lei está em vigor e estabelece o afastamento de atividades de trabalho presencial de funcionárias grávidas durante a pandemia. A empregada deverá ficar à disposição para exercer as atividades em seu domicílio por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. A Camila Peixoto, por exemplo, está grávida de seis meses. Ela é professora de educação física e mãe do David de cinco anos. E mesmo cumprindo todos os protocolos sanitários exigidos pelas autoridades de saúde, ela reconhece a importância do afastamento do trabalho das mulheres grávidas durante a pandemia do novo coronavírus. A lei que nos garante o trabalho em home office é muito importante e deve sim alcançar todas as grávidas, tanto do setor público quanto do setor privado, para garantir essa tranquilidade nesse momento tão importante que é de gestar uma criança. A lei terá validade enquanto durar a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus. Deverá ocorrer sem redução de salário. O empregador deve continuar acompanhando e apoiando a empregada gestante durante o período pelo qual o contrato de trabalho sofrer adaptações, especialmente quanto à saúde e bem-estar da empregada. De acordo com os números apresentados pelo Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19, o número de mortes de mulheres grávidas e puérperas em decorrência da Covid-19 mais que dobrou em 2021 em relação à média semanal do ano passado. O aumento de mortes neste grupo ficou acima do registrado da população em geral. Devido ao impacto muito grande da pandemia atualmente, com uma taxa de morte e mortalidade extremamente exacerbada, garante que a mulher tenha uma taxa, uma exposição menor em relação ao trabalho executado, ou então que, se tiver condições, faça o trabalho de home office, para que ela não se exponha, porque, em contrapartida, elas se expondo, nós vamos ter uma taxa muito maior de adoecimento, de ocupação de leito, com necessidade de ventilação mecânica e, inconsequentemente, o óbito materno-fetal.